Oi gente, hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de como montar um home office ou uma área de estudos. Para organizar as informações, eu vou apresentar as referências usando como base a planta do Living Privilege. Vamos lá? Mas antes de começar a falar dessa planta, eu vou fazer algumas considerações, porque essa planta é incrível. Ela tem lavabo, espaço para mesa de jantar com oito posições, integração da área de serviço com terraço, churrasqueira, fora que tem duas suítes. Essa planta de fato é sensacional. Eu vou começar a analisar a planta de 93 metros quadrados com três quartos. Nessa planta, eu apresento uma sugestão de home office também num quarto, mas num cantinho super especial. Uma dica importante, que nessa opção, se você quiser, você consegue uma área 100% isolada da área de dormir. Basta você parar o armário alinhado à parede e instalar uma porta de correr. Pronto! Assim, você consegue um ambiente 100% novo no apartamento. Seguindo, eu vou apresentar a sugestão para essa mesma planta de 93 metros quadrados, porém com a sala ampliada. Na opção com sala ampliada, eu sugiro a instalação de uma escrivaninha nas costas do sofá principal. Nessa referência, mostra bem qual a proposta dessa disposição de layout. Além disso, essa é uma proposta simples e bem fácil de executar. Se você não quiser perder o sofá, você pode instalar uma prancha bem nesse cantinho aqui na sala, igual a foto de referência. Mas vale lembrar que nessa opção você não consegue instalar o sofá com um modelo de cheze. Bom, espero que tenha ajudado e, por favor, não deixem de compartilhar com a gente, caso alguma dica tenha ajudado a transformar algum cantinho na sua casa. Ah, sobre o empreendimento que eu usei como base, vale ressaltar que a gente ainda tem unidades em estoque. E se você se interessou, entra no site que está aparecendo aqui embaixo, para você obter maiores informações. Porque se você comprar um living privilege nos próximos 30 dias, a Living vai te dar de presente um projeto 100% online e mais R$ 2.000 para te ajudar a transformar esse sonho em realidade. Gostaram? Então aproveitem. Obrigada e até a próxima.